No âmbito do policiamento de proximidade, de efetivos da polícia afeto a esquadra no bairro Alto Vidrul, os munícipes enaltecem o trabalho dos mesmos, uma vez que, desde o surgimento das forças da ordem pública, a tranquilidade tomou conta daquela zona. A nossa polícia está a trabalhar muito bem. Nós tínhamos aqui muitos bandidos, mas desde que a nossa polícia está aqui no bairro do Caetano, agora está a trabalhar muito bem. Tínhamos assaltos em casa, bandidos, assaltavam as botijas, matavam-os fora da hora, mas agora já não temos mais essa queixa. A nossa polícia está a trabalhar muito bem. Outro jovem está arrependido desses assaltos, desses crimes que eles faziam. Desses assaltos que eles faziam, agora eles estão arrependidos, estão para a igreja, não querem mais cometer esses crimes. O que eu deixo pelos jovens, eles são muito jovens, têm que ver pela frente, não podem acompanhar neste mundo. Se você não tiver Deus no teu coração, não vai seguir pela frente. Então, jovem, abandona. Esse mundo de criminalidade, deixam, meus irmãos, deixam, porque o mundo está no fim. Devemos acreditar em Deus. António Pedro vive nesta zona há mais de 20 anos. Avançou que, nos anos passados, o número de assaltos era o maior, onde a prática de furtos e assaltos a uma armada dominavam a zona. Os munícipes e a polícia é uma relação amigável, né? Não vejo assim arrogância. Os efetivos que estão colocados aqui no nosso posto policial, não vejo, nunca notei assim uma arrogância por parte deles. São pessoas que estão sempre ligadas com a população. Quando a gente precisa, ou solicitamos qualquer coisa, atendem normalmente, com tranquilidade. Não vejo, nunca vi nenhuma dificuldade de interagir com eles ou a qualquer situação de gênero. Não, 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 não. É uma paz. Sim, o melhoramento, o melhoramento dessa, dessa, até mesmo aquela conversa de parceria com a coordenação do bairro, tal e qual também com, sim, sim, com a juventude. Participamos sempre, né? As atividades do bairro, estou sempre ali a dar uma força para o grande, para o melhoramento daquilo que é da nossa comunidade. Povo da Vidru, vamos continuar nessa conduta, vamos evitar os crimes, porque os crimes não compensam. Então, mais vale. Vivemos uma paz e tranquilidade do que focamos nos crimes. Vamos procurar evitar assuntos conflitosos com os vizinhos, com os próximos. Temos que evitar mesmo o conflito. Temos que ver uma paz de espírito recíproco. É o mais importante. É o conselho que eu deixo à comunidade aqui na Vidru. Qualquer situação de anomalia, em vez de partir para a briga ou agir por mãos próprias, temos aí a nossa polícia para nos auxiliar. Então, é fazermos chegar a inquietação lá na polícia. A polícia é que vai tomar a decisão de qualquer situação que deveria decorrer na comunidade. Não adianta. Nós, os vizinhos, entramos em conflitos. Tem algum problema, vamos, vamos à polícia. E lá podemos resolver a nossa situação. Temos comissão de moradores também para nos auxiliar nos conflitos do bairro. Já o outro munícipe, João Mucumbi, realçou ainda a falta de ocupação e de alguns centros de formações técnicos profissionais que têm levado os jovens a furtarem alguns pertences. Quanto maior o número de desempregados houver no bairro, poderá também aumentar o índice de desempregação no bairro. Então, neste caso, o nosso comandador, e não só também o nosso presidente da República, terá que trabalhar bastante para poder criar mais, alavancar mais o emprego no nosso bairro. Quanto ao comando municipal de Cacoaco, e particularmente no nosso bairro, trabalha bastante. O trabalho é árduo. É claro que não é fácil trabalhar com a comunidade, mas se eles estão lá, são capazes de poder resolver muito mais. A situação do bairro mudou, 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 através da polícia que apareceu aqui, aqui antes, havia muito vandalismo, havia muito vandalismo, mas com a polícia presente no nosso bairro, tudo mudou. A delinquência diminuiu, porque alguns foram mortos, uns mudaram de vida. Então, falar do bairro, hoje temos um outro bairro, que já conseguimos ficar 24 horas, 48 horas na rua, sem nenhuma turbulência. Os milhos que praticavam assalto na residência estão só identificados? Os milhos mesmo daqui da comunidade? A maioria foram identificados, uns estão presos, uns esses que entregaram a vida ao mundo, uns entregaram-se à igreja, uns estão a divertir, a lavagem de carro, e a prática da delinquência diminuiu. A falta de emprego tem ajudado ou tem contribuído no mundo de desemprego? O que o governo deve fazer para manter a desempregação? A maior parte da falta de ocupação dá mesmo a delinquência, porque a fome obriga, a fome obriga, porque quem não tem onde tirar, rouba. Se tiver emprego, a delinquência diminuiu. É só o governo ver isso. e eu acho que o governo já tem tempo de ver esta situação. E a comissão de moradores tem bem do lado para esta situação? Minimamente, não digo 100%, minimamente, porque no verde bairro há muitas casas abandonadas. Com muitas casas abandonadas, seria bom o governo, o governo, abrir centros de formação, centros de formação grátis, porque há muita juventude desempregada, muita juventude sem formação. Então, isso complica a juventude. O empenho da polícia no bairro tem sido fonético. Trabalha no seu trabalho com direito à organização do bairro. do bairro. O empenho do bairro. O empenho do bairro. O empenho do bairro.